Dominação de cidades inteiras, drones e armamento pesado, civis sendo usados de escudo humano. Nesse vídeo, irei falar sobre o novo cangaço. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Com armas de grosso calibre e veículos blindados, quadrilhas envolvidas em mega-assaltos estão se especializando no domínio de cidades inteiras. Com ao menos 30 criminosos, os grupos enfrentam as forças de segurança, explodem veículos para cercar rodovias e usam moradores como escudo humano, criando um cenário de terror que envolve toda a população. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de Geopolítica, História e Economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora a sua camiseta enviesada. O movimento dos cangaceiros surge no sertão nordestino no final do século XIX e no início do século XX. Os cangaceiros, conhecidos pelas roupas de couro e armas presas junto ao corpo, saqueavam cidades e desafiavam autoridades, utilizando de extrema violência, inclusive o sequestro e o estupro. O cangaço, inclusive, possui vídeo próprio no canal. Esse movimento está relacionado ao contexto social de extrema pobreza e à estrutura agrária daquela época. Consagrou figuras como o lampião na história do país e o cangaço também apresenta um elemento de revolta contra o coronelismo, o descaso do poder público e as injustiças sociais do nordeste. Essa é uma das razões pelas quais muitas vezes os cangaceiros são descritos como bandidos sociais. Apesar de terem deixado um rastro de morte e terror em várias cidades, eram vistos por parte da população como heróis. Já a expressão novo cangaço surgiu no nordeste brasileiro em 1990. Ela foi criada para designar as quadrilhas com ações agressivas que cercavam pequenas cidades do sertão nordestino, principalmente carentes de efetivo policial. As ações que buscavam saquear bancos e carros fortes eram bastante violentas e terminavam em diroteios e mortes de policiais e civis. Contudo, as ações recentes não carregam o objetivo de cunho social como o cangaço original. Por isso, diversos especialistas acham inapropriada a comparação. A movimentação atual desses bandidos não se inspirou no cangaço e provavelmente eles nem devem saber do que se trata. O termo novo cangaço foi popularizado, mas possui pouca relação com o movimento histórico. Além disso, investigações indicam que as ações são planejadas e também executadas por membros de facções criminosas, principalmente do primeiro comando da capital, o PCC. O principal líder do novo cangaço era José Valdetário Benevides Carneiro, que comandou dezenas de ações pelo Rio Grande do Norte e foi morto pela polícia em 2003. A origem do movimento também está ligada à convivência de detentos com Marco Williams Herba Camacho, o Marcola, apontado como chefe do PCC. Esse fenômeno, que já rompeu as divisas do Nordeste, vem unindo antigas práticas do banditismo a uma crescente profissionalização do crime. Os ataques do chamado novo cangaço já afetaram áreas com 7,6 milhões de pessoas em mais de 20 cidades nos últimos seis anos. Só em 2016 foram oito mega assaltos. Entre 2007 e 2020 houve, em média, três ataques por ano. Apesar de, em menor número, os ataques recentes foram os mais planejados e violentos. Os assaltos desses grupos costumam ser muito bem planejados, além de contar com armas potentes e muitas vezes superiores às utilizadas pelas forças policiais de cidades médias e pequenas. Os bandos, geralmente, utilizam metralhadoras, fuzis, explosivos e veículos blindados. Munidos desses equipamentos, impedem uma reação da polícia e se concentram principalmente em agências bancárias ou transportadoras de valores. Um dos primeiros casos classificados como o novo cangaço ocorreu em 2017 em uma investida conhecida como o Assalto do Século. Uma quadrilha formada por brasileiros efetuou o maior assalto da história do Paraguai. Foram roubados 120 milhões de reais de uma transportadora de valores em Ciudad de Leste. Os criminosos usaram metralhadoras, fuzis e granadas e transportaram o dinheiro roubado em caminhões blindados. Outro caso muito marcante ocorreu em agosto de 2021, em Arasatuba, São Paulo. Os criminosos espalharam mais de 90 explosivos de alta tecnologia, fizeram moradores reféns e ainda usaram drones para monitorar a ação. Foi a maior quantidade de detonadores usados na história do país. Somado a isso, o ataque foi apontado como o mais violento dos dois últimos anos no estado de São Paulo. Ao menos três pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas. Só no estado de São Paulo foram ao menos seis cidades em pouco mais de um ano, onde o chamado novo cangaço foi registrado. Mais um caso marcante foi na cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, em abril de 2022. Um grupo de pelo menos 30 pessoas fortemente armadas invadiu e tentou roubar a transportadora de valores Protege. A quadrilha estava equipada com fuzis, explosivos e sete veículos blindados. A rodovia que dá acesso à cidade foi interditada pela quadrilha, que incendiou dois caminhões no local. Simultaneamente, os criminosos atacaram batalhando a polícia militar em uma tentativa de dificultar a ação das autoridades. Os bandidos não conseguiram levar nada, mas, na tentativa de fuga, moradores da cidade foram feitos de escudo humano pela quadrilha. Para combater esse atual movimento, as polícias militares de diversos estados brasileiros estão assumindo estratégias próprias. Com o propósito de aprimorar a qualidade técnica dos policiais do BOPE, a Polícia Militar do Mato Grosso realizou o primeiro patrulhamento em ambiente rural a fim de combater os movimentos do novo cangaço. Esse curso visa melhorar a qualificação dos integrantes do BOPE para as operações em ambientes rurais, ampliar sua capacidade técnica, contribuir para uma padronização das atividades e melhorar os serviços prestados à sociedade. Os treinamentos também visam reduzir os riscos aos quais os integrantes do BOPE se expõem nesse tipo de ação policial. O governo federal também está se movimentando para combater as quadrilhas. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria punições rigorosas para o chamado novo cangaço. Segundo o projeto, esse tipo de ação criminosa passa a ser tipificado no Código Penal com penas que podem chegar a 40 anos de prisão. Pela proposta aprovada, o domínio das cidades por parte dos bandidos passa a ser tipificado como crime hediondo, com penas que variam de 15 a 30 anos de prisão. Se houver lesão corporal, a pena mínima passa para 20 anos e a máxima pode chegar a 40 anos, caso a ação criminosa resulte em mortes. O projeto ainda lista uma série de agravantes que podem aumentar em um terço as penas, como o uso de explosivos ou captura de reféns e o uso de aviões ou equipamentos que promovam o controle do espaço aéreo local. Resta observar se essas medidas irão impedir novas ações do chamado novo cangaço. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tenta responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!